O suposto pai da Bruna morreu quando ela tinha 5 anos de idade. A mãe dela, Silvia, foi quem terminou o relacionamento. Eu morei com ele assim um ano, aí eu fiquei grávida com 5 meses, aí nós separamos porque ele me agrediu, aí eu não voltei com ele mais. A mãe não deixou o ex-companheiro registrar a filha. Bruna hoje tem 25 anos e quer ter o nome do pai no documento. Sempre senti a falta dele, né? A falta de ter um pai sempre foi ruim pra mim. Na época eu não pensei, agora que comprar ela é importante, pra mim eu acho bom. Essa aqui é a sala de coleta. A Bruna, a mãe e as tias, que são irmãs do pai, vão entrar aqui agora. Podem vir, meninas. Elas vão fazer a coleta de sangue aqui dentro. E o resultado desse DNA, essa espera, essa resposta de uma vida toda, sai num prazo de 10 a 15 dias. O Paulo Sérgio é ou não é pai biológico da Bruna? Concluímos então que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, Paulo Sérgio de Oliveira, ser considerado pai biológico da filha investigante Bruna Cristina Alves Ramos. Bom, então isso está comprovado, ele é o pai, a Luzia vai te passar o resultado desse exame e agora, se ela quiser, pode inclusive buscar, colocar o nome do pai na certidão, né Luzia? Justamente, é o que a justiça pede, né? O exame de DNA que comprova a paternidade pra poder legalizar a documentação. Silvia, você sempre jogou limpo com a sua filha, né? Sempre contou a história. Sempre, sempre falei que a filha é dele. Então tá a prova. E aí, obrigada, viu? Tá a prova agora, viu? E agradeço. Muito obrigado, viu Silvia? Boa sorte pra você. Boa sorte. Luzia, boa tarde pra você. Muito obrigado aqui pela participação, tá bom? Obrigada.